Quem venceu a prova do líder de resistência e quem está na mira do líder? Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e inscreva-se no canal. Na noite desta quinta-feira deu início a prova do líder de resistência. Mas antes de tudo, Tadeu explicou como vai ser a dinâmica essa semana. Ele disse assim, prova do líder de resistência, 17 jogam, Giovanna não joga, o líder ganha um veto para usar na próxima prova do líder. Na sexta-feira, na mira do líder, 4 pessoas. Sábado, prova do líder, anjo autoimune mais um imunizado. Domingo, paredão triplo, o anjo autoimune imuniza mais um. O líder manda um ao paredão. Casa, voto aberto, 4 mais votados estão no paredão. O líder salva um dos 4 emparedados pela casa. Bate e volta com os 3 que sobrarem e apenas um se salva. Terça-feira, eliminação. Para quem não entendeu, o paredão será de 3 pessoas. A regra da prova de resistência é a seguinte. Casa do jogador deve se posicionar na casa do cliente. Em frente à casa. Existe um totem. Existe um totem e você deverá fazer um aperto de mãos do mercado livre. Quando você encostar na mão que sai do totem, o sensor será acionado e a luz do botão ficará acesa. Sempre mantendo o aperto, você deverá ficar atento ao telão. A qualquer momento, o telão irá mostrar um produto e o cronômetro será acionado. A partir de agora, você deverá procurar uma caixa com o produto exibido. Antes que o tempo termine, deverá entregar a caixa correta na casa do cliente. Após a entrega, deve voltar ao aperto de mão antes de uma nova rodada. Pode ser eliminado se largar a mão antes de aparecer o produto ao ser buscado no telão. Se entregar na casa errada. Se não voltar ao aperto de mão antes do início de uma nova rodada. O último deixar a prova é o novo líder. E essa é a regra da prova. Giovanna está chorando muito por não estar participando da prova. Isso mesmo, ela não pôde estar participando da prova. Semana passada também ela não participou. Essa semana também ela não está podendo participar. Aí o pessoal na internet está atirando um sarro, né? O pessoal está falando assim, chora planta, chora, chora. O Tadeu disse assim, caso ainda tenham brothers resistindo durante o programa desta sexta-feira, será decretado o empate e será feita uma rodada de desempate. Independente de quantas pessoas estiverem, serão feitas rodadas mata-mata. Eles ficarão com a mão no sensor. Quando vier o sinal, eles têm que tocar com a mão no botão. Quem bater o botão por último está fora da prova. A rodada se repetirá até sobrar uma pessoa. Respondendo a pergunta do título, quem venceu a prova de resistência, a prova do líder? Ainda não temos um vencedor. Isso mesmo, ainda não temos um vencedor. A prova ainda continua. Respondendo a pergunta também, quem está na mira do líder? Ainda não temos um vencedor, por isso ninguém está na mira do líder até o momento. Mas fica aquela pergunta no ar, para quem você está torcendo para vencer? Quem você está torcendo?